Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Com seu amor, com seu carinho, com seu caminho, com sua luz Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Com seu amor, com seu carinho, com seu caminho, com sua luz Ninguém me faz feliz senão Jesus O mundo me chamou e me enganou Eu fui, mas dele não gostei Pois lá eu só tive desilusão Coisas que magoaram meu coração Mas vindo pra Jesus Em seu peito reclinei Eu senti o seu amor E também a sua paz Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Com seu amor, com seu amor, com seu carinho, com seu caminho, com sua luz Ninguém me faz feliz senão Jesus O mundo me chamou e me enganou Eu fui, mas dele não gostei Pois lá eu só tive desilusão Coisas que magoaram Coisas que magoaram meu coração Mas vindo pra Jesus Em seu peito reclinei Eu senti o seu amor E também a sua paz Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Com seu amor, com seu carinho, com seu caminho, com sua luz Ninguém me faz feliz senão Jesus Você Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Com seu amor, com seu carinho, com seu caminho, com sua luz Ninguém me faz feliz senão Jesus Ninguém me faz feliz senão Jesus Com seu carinho, com seu carinho, com seu carinho Mãe, com seu carinho, com seu carinho Incatatение Legenda por Sônia Ruberti